O crime brutal aconteceu nesta pracinha em frente a estes condomínios residenciais na região de Parada de Taipas, zona norte de São Paulo. Até na segundo testemunhas, a vítima foi abordada pelo agressor quando passava pela rua e o homem trouxe ela aqui para essa pracinha, entre essas árvores no detalhe da imagem de João Eduardo Carvalho. O homem começou a estuprar a mulher. Ela gritou por socorro. Dois homens que passavam por aqui, segundo o boletim de ocorrência, tentaram libertar a mulher das guerras do agressor. Eles entraram em luta corporal e foi nesse momento que, segundo testemunhas, a própria vítima deu um mata-leão no agressor e matou o homem no local. O Brasil Urgente falou com exclusividade com este morador que ouviu os gritos de socorro da vítima de apenas 20 anos. Isso deu um barulho. Eu peguei a brilhinha do meu quarto e fiquei olhando. Fico observando, observando, observando tudo. Aí voltei a dormir. Em seguida, chegou a viatura. Aí não sei mais nada. Depois eu fiquei sabendo o que aconteceu, que foi estupro. No outro dia seguinte, a mulher gritou por socorro, socorro, socorro. Não dava para ver quem que era. Não dava para sair sozinho na rua aqui. Esse barco está muito violento. Não encontrou um barco de funk aqui embaixo. O acusado de estupro que acabou morto foi identificado como Leonardo Barcelos Silva, de 23 anos. Mata-leão, né? Se ela não tivesse feito isso, ela poderia ter sido morta. Com certeza, com certeza. A mulher violentada foi socorrida e levada para este hospital na região central de São Paulo. A unidade é referência em atendimento médico para vítimas de abuso sexual. A vítima já saiu do hospital e passa bem fisicamente, mas ainda em estado de choque, não quis gravar a entrevista. Escutei muito socorro, 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 estou sendo estrupado, estou sendo estrupado, estou sendo estrupada. Na delegacia onde o caso foi registrado, a vítima disse para a polícia que durante o estupro foi espancada e ameaçada de morte o tempo todo pelo bandido. O caso foi registrado como estupro consumado, seguido de homicídio simples, mediante legítima defesa. E tem muita violência aqui? Tem. Eu geral, eu mesmo, primeira vez me expondo no ponte de ônibus, 5, 5, 5h da manhã. Nesse mesmo horário? Nesse mesmo horário. Levo no ponte de ônibus, deixo no ônibus e volto para casa. Sair sozinho não dá? Não dá para sair sozinho na rua aqui. Esse barco está muito violento. Nós tentamos contato também com a família da vítima, mas ninguém quis falar com a imprensa. O delegado que investiga o caso diz que as informações deste fato estão sob sigilo para preservar a vítima, que sofreu extrema violência física e psicológica. Olha, quantas mulheres que estão assistindo agora que já sofreram ataques de violentadores, que não cabem na cadeia biológica. Não são bicho, não são gente, são violentadores sexuais. É a espécie, uma das espécies mais nojentas e horríveis que existem.